Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vim Luton Pena. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um passo a passo como instalar o drive da impressora Samsung no celular. Como é útil, pessoal, a gente ter um dispositivo de impressão instalado aqui, ou o drive de impressora da Samsung. Ele serve em vários modelos de impressora da Samsung e você pode estar baixando gratuitamente lá da loja de apps do Google. Então fique comigo nesse vídeo, vou mostrar um passo a passo como você baixa, configura e faz a impressão. Bom, vamos iniciar a instalação do drive da impressora Samsung SCX3405W ou também pode ser o drive da SCX3400. Vamos aqui na loja de app e vamos digitar Samsung Mobile Print. Vamos instalar esse aplicativo que é ele que vai se comunicar com a impressora Samsung. Então basta fazer aqui o download e a sua instalação. Pode demorar algum tempo dependendo da conexão da sua internet e também da velocidade do seu celular. Vamos aguardar aqui um instante para fazer a execução do programa. Vou abrir, vou dar as permissões necessárias. Vamos configurar a rede Wi-Fi. Pessoal, é necessário que a impressora já esteja conectada à rede Wi-Fi. Vou deixar aqui no card, na descrição do vídeo, como que você baixa os drives e faz a configuração da impressora na rede Wi-Fi. Então aqui ele está buscando a impressora. Eu vou clicar nessas setinhas aqui para poder atualizar. Está demorando um pouco, ela já está conectada aqui na rede. Demorou um pouco, mas não tem problema se aqui não der certo. Temos outras opções de fazer a configuração, porque o drive de impressão e comunicação com a impressora é este mesmo. Ela está instalada. Agora nós temos que configurar. O software tem que encontrar ela. Então aqui vai levar um tempo para poder estar buscando. Clicando aqui nessas duas setinhas, deveria atualizar. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos ignorar por enquanto. Vamos em definições, configurações de Wi-Fi, aí ele volta para cá. Então vamos voltar novamente. Vamos tentar. Ver mais, imprimir. Foto do documento. Vou aqui embaixo em dados da impressora, configurações da impressora. Vocês podem ver que o software não achou ela, mas não tem problema. Vou fechar aqui, certeza. Vou fechar aqui e vou fazer diferente. Vou abrir novamente. Vou aqui. Vou em arquivos. Vou pegar um PDF. E agora eu vou localizar através deste PDF. Dessa forma também você pode fazer que dá certo. Liga nos três pontinhos. Vamos imprimir. Seleciona a impressora. Agora sim. Samsung SCX 3400 série. Está aqui o IP dela. Então não é difícil da gente fazer a impressão. Direciona até a pasta onde está o documento. E aqui nós temos opções de outros drives. Porque eu tenho instalado aqui HP. Eu tenho uma Ricoh. E outras impressões aqui. Mas eu vou deixar naquele que nós ficamos instalado da Samsung. Então eu vou clicar aqui. Três pontinhos. Em imprimir. E automaticamente já salvo. Vocês podem perceber que aqui ó. Já tenho salvo Samsung SCX 3400. Já está configurada padrão no meu celular. Então toda vez que eu mandar imprimir. Ela já vai sair nesta porta. Então aqui é só clicar nessa opção. E.